Olá, muito bom dia e bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. O Ibovespa segue operando em alta significativa depois da divulgação de dados de inflação. Aqui no Brasil, o IBGE divulgou a prévia da inflação de abril, o IPCA 15, que subiu 0,21% e ficou 0,15 ponto percentual abaixo do apurado em março. Os principais índices Wall Street também sobem nesta sexta-feira, depois que os resultados trimestrais fortes da Alphabet, inclusive, elevaram o valor de mercado da companhia para mais de 2 trilhões de dólares. E tem ainda a influência da leitura da inflação nas bolsas americanas, já que o dado do PCI veio em linha com o esperado por lá, o que acalmou o nervosismo sobre os juros. Isso reflete ainda no câmbio, já que a gente acompanha agora uma queda do dólar em relação ao real, depois justamente desses dados do PCI. E sobre os resultados do IPCA 15, o CNN Mercado conversou com a Superintendente de Pesquisa Econômica do Bradesco, a Miriam Bast. Na avaliação dela, o ritmo do corte de juros na próxima reunião do Copom ainda está em aberto, mas os dados positivos de inflação ajudam a balancear o cenário. Vamos ouvir. Já não é o primeiro dado que surpreende para baixo, né? Então, a gente deve, esses dados correntes, eles vão dando confiança que tem uma desinflação acontecendo no Brasil. É uma desinflação que é resposta à política monetária restritiva que a gente viveu no último ano e ainda estamos com um patamar de juros restritivo, então a inflação está reagindo a isso. Daqui para frente, esses números melhores de curto prazo tendem a também conter, pelo menos, as revisões autistas de inflação para este e para o próximo ano. Se a inflação deste ano ficar menor, nós também devemos ter uma inércia menor para a inflação do ano que vem. Então, a gente logo mais tem uma nova reunião do Copom aqui. Nós entendemos que a combinação das variáveis, ela, primeiro, ainda vai acontecer bastante coisa até lá, é importante a gente acompanhar como cada uma dessas variáveis vão estar, mas esses dados de curto prazo equilibram as chances de um corte de 50 ou de 25, está em aberto, ainda não nos parece definida já esse ritmo do corte na próxima decisão, aliás, porque os dados correntes de inflação realmente estão vindo muito mais positivos. Ficando por aqui, mas o CNN Mercado falta 5 para as duas da tarde com mais atualizações. E você fica agora com o Brasil Meio Dia. Boa tarde.